O presidente Michel Temer confirmou o nome de Torquato Jardim para o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle. Torquato Jardim é advogado com mestrado em Direito pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, e foi professor de Direito Constitucional na Universidade de Brasília por mais de 20 anos. Torquato também foi ministro do TSE por dois períodos, entre as décadas de 80 e 90. Ele deve assumir o cargo nesta quinta-feira em cerimônia no Palácio do Planalto.